Senhoras e senhores deputados, na primeira vaga Portugal suspendeu as aulas presenciais a 16 de março e foi um dos poucos países europeus que manteve o ensino à distância até ao final do ano letivo, com exceção da preparação dos exames para os alunos mais velhos. Quase um ano depois, os nossos alunos foram dos que estiveram mais tempo sem aulas presenciais. Se a surpresa de uma pandemia inesperada justifica as dificuldades iniciais, as comunidades escolares e o país assistiram com espanto à inação do Ministério da Educação durante o último ano. Depois de um verão em que pouco se preparou o novo ano letivo, foi a resiliência das escolas que segurou como pôde a aprendizagem dos alunos. Estamos gratos pelo que foi feito. O preço a pagar pela suspensão do ensino presencial é muito alto. É por isso que o Bloco de Esquerda, foi por isso que o Bloco de Esquerda insistiu em propostas decisões de preparação do ano letivo e nos esforços necessários para evitar fechar as escolas. O Governo ficou aquém. Teremos tempo para balanços, mas aqui chegados há outra urgência, o Programa de Recuperação. Nem todas as consequências serão irreversíveis, mas nada será acomodante. É desse princípio que devemos partir. Os diagnósticos são ainda limitados e preliminares, mas os indícios são assustadores. Agravamento das desigualdades, perda das aprendizagens, atrasos no desenvolvimento, perda de competências, degradação da saúde mental. Agora que os profissionais de educação foram finalmente reconhecidos como linha da frente dos serviços essenciais e que o primeiro diagnóstico revelou que apenas metade dos alunos atingiram um nível esperado de conhecimentos elementares, o Governo vai fazer um novo diagnóstico e reuniu um grupo multidisciplinar para fazer recomendações. Estamos aqui para acompanhar essas iniciativas que não podem fazer tábua rasa dos contributos do debate parlamentar que tantas vezes se antecipou ao Governo. Preparar a recuperação não é simplesmente planear a educação pós-pandemia, como parece ter sido o desejo do Governo no verão passado. Uma política de mínimos para enfrentar a crise máxima é, como vimos, um convite à inação. A outra vacina de que a escola pública precisa é investimento. O programa de recuperação do que o país precisa tem de cumprir o desafio do Secretário-Geral da ONU e aumentar substancialmente o investimento em educação. Tem de confiar nos professores e reforçar a escola pública. Tem de chegar às aprendizagens, mas também à saúde mental e às competências emocionais, sociais e físicas das crianças. O próximo verão é essencial. Depois de um inverno de confinamento, a última coisa que as crianças precisam é de passar o verão em casa ou em frente a um ecrã. Mais uma vez, é aqui que tudo se decide. As desigualdades sociais podem ser agravadas ou podem ser contrariadas por políticas públicas. O Governo deve reforçar a oferta pública de atividades lúdicas e desportivas durante as férias. O regresso às atividades coletivas acompanhadas é essencial para mitigar o impacto do confinamento na saúde mental dos mais novos. Mas não dispensa o investimento em técnicos especializados em educação inclusiva e uma ligação estreita ao Programa Nacional para a Saúde Mental com reforço dos profissionais de saúde nos cuidados de saúde primários. É preciso começar a atenuar o efeito da crise socioeconómica sobre os alunos e as suas famílias com o reforço da ação social escolar. E por último, sobre as aprendizagens. Menos matéria e mais recursos. Parece ser a receita com que todos concordam. Têm sido muitas as vozes que pedem racionalização do currículo e flexibilização da avaliação e esse é também o alerta do Bloco de Esquerda. É impossível que a escola faça o que tem a fazer se estiver obcecada a correr atrás dos programas. Não podemos ter uma escola a várias velocidades. Segundo lugar, este é o tempo certo para começar uma revisão dos currículos e dos programas que respeita o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais que não são nem podem nunca ser confundidas com o primarismo conservador das disciplinas essenciais. Em segundo lugar, este é o tempo para levar a sério a proposta da redução do número de alunos por turma e de todas as medidas que promovam a personalização da educação, como os desdobramentos e as co-desnovações. Se aceitamos o diagnóstico de que o impacto da pandemia é desigual, temos a obrigação de garantir que o acompanhamento é centrado nas necessidades individuais de cada aluno e de cada aluna. Em terceiro lugar, precisamos de professores. As promessas de rejuvenescimento e renovação do corpo docente feitas pelo Governo não passam de uma miragem. Para o Partido Socialista, parece que nunca é tempo de enfrentar a falta estrutural de professores da escola pública. Parece aquela música dos de Olinda, agora não que falta um impresso, agora não que o meu pai não quer, agora não que há engarrafamentos, vão-se em mim que eu vou lá ter. Há mais de 30 mil professores precários no sistema. Há docentes que saíram do sistema. Se queremos um programa de recuperação robusto, precisamos de todos. É preciso uma vinculação extraordinária de docentes e é preciso aprovar um regime de incentivos a professores deslocados. Senhoras e senhores deputados, o que se pede ao Governo é humildade e coragem. Humildade porque é tempo de aprender com os erros do verão passado. Coragem porque não se pode adiar o investimento de que a escola pública precisa. As escolas precisam de autonomia para identificar as necessidades e receber os recursos que identificam como necessários, sem ter de os regatear ao que estão com o Ministério da Educação. O Primeiro-Ministro prometeu que todos os alunos, todas as escolas, teriam um computador. O Governo prometeu tarifa social de internet. Onde estão essas promessas? O desafio é cumprir o apelo de António Guterres. Investir na escola pública e não deixar ninguém para trás. Obrigada.